Fala aí, eu sou a Aline do Responde Aí. Vamos bater um papo sobre potência em circuitos elétricos. Potência é um conceito que talvez você já conheça. Por exemplo, aqui eu tenho duas lâmpadas, uma de 60 watts e outra de 100 watts. Se eu te perguntar qual tem uma intensidade luminosa maior, você deve acertar que é a lâmpada com potência de 100 watts. Isso porque a potência é a variação da energia por unidade de tempo. Se ela for em uma bateria, ela está fornecendo potência para o circuito. Se for uma resistência, ela está dissipando ou perdendo essa potência do circuito. No nosso caso aqui da lâmpada, ela é uma resistência e a lâmpada de maior potência consome maior energia. Por isso, uma maior intensidade luminosa. Vamos analisar agora a potência no circuito. Eu tenho uma potência aqui. Eu tenho um circuito constituído de uma fonte de tensão V, fios condutores e um componente que pode ser um resistor, pode ser um capacitor. O que você achar mais legal? Eu estou deixando aqui bem genérico, vou deixar como um dispositivo misterioso. Quando eu tenho uma corrente nesse circuito, eu vou ter um portador de carga que vai sair aqui da minha fonte, vai percorrer o fio. A hora que chegar aqui, devido à diferença de tensão fornecida por essa fonte, eu vou ter uma diferença de tensão aqui entre o terminal A e B. A tensão em A vai ser maior que no terminal B. Essa carga aqui, infinitesimal, esse DQ, ao chegar nesse componente, ele vai, sobre a ação desse potencial V, ele sofre uma diferença de energia potencial. E o valor dela é, diferença de energia potencial é igual a tensão vezes o meu infinitesimal de carga. Ok, vamos trabalhar um pouco mais com essa equação? A gente tem aqui que a diferença de energia potencial é igual a tensão sobre a carga. Se você já viu o vídeo lá atrás sobre corrente, nós temos que corrente é igual a infinitesimal de carga sobre o infinitesimal de tempo. O que que eu posso fazer? Eu posso isolar esse DQ aqui, eu vou ter aqui DQ é igual a I DT. E vou substituir esse termo aqui nessa equação. Então, eu tenho aqui DU é igual a V e DT. O que que eu posso fazer? Eu posso passar esse DT pra cá, dividindo. Então, eu tenho aqui DU sobre DT é igual a VI. Lembra lá atrás o que eu falei que era potência? Potência é justamente a variação de energia sobre a variação de tempo. Então, nós temos que potência é igual a DU sobre DT e, de acordo com a nossa equação, a potência é igual a tensão vezes a corrente. no primeiro caso, nós temos a unidade é o joules por segundo e, no segundo caso, o volts por ampere. Eu não vou deduzir, mas você pode chegar a transformar o volts, ampere, em joules por segundo. A unidade mais utilizada em potência sempre é o watts. Vamos brincar um pouco agora com a lei de Ohm. Potência, como a gente viu ali, é igual a tensão vezes corrente. Se eu, utilizando a lei de Ohm lá, ver tensão é igual a resistência vezes a corrente, eu posso substituir esse valor da tensão por esse daqui. Então, eu vou chegar aqui, potência é igual a resistor vezes a corrente ao quadrado. Se eu, em vez disso, isolar esse I, eu obtenho essa equação aqui, I igual a tensão sobre resistor, e se eu substituir aqui nessa corrente, eu tenho que potência é igual a tensão ao quadrado sobre R. Quando os exercícios perguntarem sobre potência dissipada no resistor, você vai usar uma dessas duas equações, dependendo se o exercício te fornecer a corrente ou a tensão. Um outro exercício que está bem na moda deles perguntarem é sobre consumo de energia. Quando a gente fala em consumo de energia, a gente sempre vai trabalhar com o kilowatt-hora, que é igual a mil watts-hora. O que significa esse watt-hora? Se você tem um equipamento de potência de um kilowatt-hora, se ele ficar ligado por uma hora, você vai consumir mil kilowatts. Aqui no Rio de Janeiro, o custo do kilowatt é de R$0,62. Então, vamos pensar aqui, se eu tenho um chuveiro de potência 5,5 kilowatts, que é mais ou menos um chuveiro na posição inverno, e estou num banho de 30 minutos, para me calcular o meu custo, eu tenho que fazer, custo vai ser igual a potência, vezes o tempo, vezes o custo do kilowatt-hora. Então, aqui, eu tenho que meu custo do banho é 5,5 kilowatts-hora, vezes meia hora, vezes R$0,62. Isso me dá um custo de R$1,70. Você deve pensar, ah, mas então nem é tão caro assim, mas vamos fazer mais uma continha. Se um banho custa R$1,70, vezes os 30 banhos por mês, você vai gastar R$51. Se na sua casa tiver 4 pessoas, R$51 vezes 4 pessoas, são R$204. Isso só de banho, fora ar-condicionado, fora computador, é, não dá para tomar banho longo, não. Isso aí, pessoal. Até a próxima. Tchau, 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 tchau.